Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, venho aqui novamente só para te agradecer por esse dia magnífico de domingo que estivemos juntos e vamos continuar juntos durante esta noite. Porque agradecemos esse dia magnífico, esplendoroso, iluminadíssimo com a vossa luz em nossas vidas, com a vossa presença em nós e com o nós ficou todo dia. E eu tenho certeza Senhor que nessa noite que também será magnífica de descanso, paz, harmonia, de encontro em vós. E que nossos sonhos, Senhor, sejam reparadores, sejam sonhos com os anjos e com vós, Senhor, inspirados por vós. Que possamos, Senhor, estar sempre na vossa presença, dia e noite, noite e dia. Vos louvar e glorificar em qualquer lugar, em qualquer situação de nossas vidas. E agradecer é o melhor de todos. Porque é no agradecimento que reconhecemos o vosso amor que é derramado por nós e para nós. É reconhecermos na gratidão que somos pequenos. E precisamos do gigante, o infinito que é vós. Dependemos de nós, dependemos de vós. Por isso, Senhor, nessa noite, vem, Senhor, continuar conosco. Vem nos abençoar para que assim possamos nos refazer. Para no novo amanhecer possamos acordar refeitos de energias, de possibilidades, de gratidão, de amor, de esperança e firme sempre em vós. E com vós caminharmos e enfrentarmos todos os obstáculos que possam vir. Porque nós somos vitoriosos em Cristo, nosso Senhor. Por isso, eu vos peço essas bênçãos, Senhor, nesta noite. Sobre todos esses vossos filhos e filhas espalhados no mundo inteiro. Todas as famílias, lares. Para que a união seja, Senhor, a preferência. E seja realmente em Cristo Jesus, que é nela que nós nos encontramos. Abençoa, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo isso, Senhor, vos pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O vosso amado e querido Filho. Na unidade do Espírito Santo. Deus magnífico nos abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que o amor de Cristo, a paz do Senhor, a união e a calmaria. E o amor infinito seja derramado sobre sua casa, sua família, sobre sua vida. Nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.